Pois é, nós estamos nos aproximando do carnaval, embora não vai ter festa, não vai ter feriado, não é? Mas a dúvida de muitos devotos é se é possível ser cristão autêntico e pular carnaval. E aí, será que é? Quem responde para nós é o missionário redentorista, o padre Valmir Garcia. Bom, é possível sim, muitas pessoas compreendem o carnaval de uma forma muito errada. Carnaval é uma festa, como outra qualquer, uma festa popular. Agora, muitos acham que é uma festa do diabo, uma festa do demônio e tudo mais. Eu particularmente não considero assim, é uma festa em que as pessoas vão se alegrar. Depende da sua atitude diante do carnaval e depende da sua atitude diante de qualquer outra atividade que você faz. Eu posso muito bem ser um mau cristão dentro da igreja. Eu posso ser um péssimo cristão ajoelhado diante do sacrário. Eu posso ser um excelente frequentador de igreja e ser um péssimo cristão quando eu maltrato os outros, quando eu discrimino, quando eu não acolho, vivo o meu egoísmo, vivo o meu fechamento, não vivo a solidariedade. O que importa é a atitude. Se você vai pular o carnaval com uma atitude de respeito, de amizade, só para manifestar a sua alegria, isso não tem problema nenhum, não vai manchar o seu cristianismo. Agora, cuide-se, isso é o que importa, cuidar com a sua atitude.